Marta da Silva colhe os frutos no quintal de casa e é ela quem vai nos ensinar a receita da compota de doce de figo. Na primeira etapa da receita vamos usar 600 gramas de figo verde, uma colher de sopa de sal e uma xícara de chá de açúcar cristal. Antes de misturar os ingredientes, Marta dá uma dica para limpar as frutas. Coloco ele numa vasilha com 10 litros de água, 8 ml de cloro e deixo por 10 minutos nessa solução. Depois disso, de 10 minutos, a gente vai pegar ele com um pano, vai secar. Depois, em um saco de pano, ela mistura os figos, o açúcar e o sal. Aí a gente vai fazer esse processo aqui em cima de uma superfície lisa. Não é para amassar o figo? Não, é só para limpar. Durante quanto tempo? Uns 20 minutos a gente vai fazer isso. Em seguida, hora de lavar as frutas. A gente faz a limpeza se for necessário, algumas ferrugem, acerta o cabinho dele para ficar bonito no vidro. E lá no fundo dele a gente vai fazer uma cruzinha, bem de leve, porque ele não abre todo. Para que essa cruz? Para que o açúcar penetre, depois a calda entre dentro dele e penetre no figo todo. Aí sim, os figos vão para a panela durante 20 minutos em fogo alto. E um detalhe, um pano deve ser usado para cobrir as frutas. Ele ajuda a manter a cor dos figos e impede que toda a água seque. A calda também faz parte da receita. Em dois litros de água, é preciso acrescentar um quilo de açúcar. A mistura vai ao fogo por 20 minutos. Não é uma calda grossa, é uma calda leve. Pegando assim, ó, ela está escorrendo. O caldo deve passar por uma peneira e voltar ao fogo, junto com os figos e um sachê de cravo e canela em pau, por pelo menos mais 10 minutos. E então, está pronto o doce, que deve ser colocado em um vidro. Bom, depois que o doce já esfriou, chegou a hora da gente provar. E aqui a Marta nos ofereceu, além da compota de figo, o tradicional queijo Minas. Fica bom, Marta? Ótimo. É? Essa é a combinação do doce com o queijo Minas. Espetacular, viu? Não tem quem resista, né?